Olha, para mim foi de atualização, não é nem de atualização, mas de revisão, depois de ter saído da graduação em tempo e poder rever, óbvio, de uma forma muito mais planada e aprofundada do que de fato quando a gente está num período de graduação que tende a ser mais restrito. Então poder revisitar os conceitos, os fundamentos filosóficos, poder também estar num momento de renovação mesmo de informações, né? Quando a gente está vendo temas mais atuais também, que por vezes, enfim, com certeza no período de graduação dá para ver tudo, né? Então foi bem legal.